Olá, nosso convidado de hoje foi professor de história da decoração e história da arte, mas sempre teve um sonho. Vamos conhecer o hobby do arquiteto e decorador Sérgio Pelegrini. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, querida. Seja bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de estar aqui, muito realizado, muito legal. O prazer é todo nosso. Sérgio, conta pra gente. Um arquiteto que sempre sonhou. Sonhou com o quê? Bom, eu sou um sonhador, né? Isso não é um privilégio meu, mas eu sou um sonhador. Na verdade, eu sempre fui um leitor contumaz, eu sempre gostei de histórias, de causos, de tudo mais. Gostava muito de ler e, de repente, isso começou a florar. É um processo complicado, não é muito fácil, porque a gente tem que romper a primeira barreira, né? Eu digo até no prefácio do meu livro que pra nascer um escritor tem que morrer um covarde, porque senão a gente ia matar esse covarde. O meu tinha que matar a paulada e pedrada pra conseguir começar a fazer. Mas aí saiu e ele foi e escreveu é um processo maravilhoso, super agradável. É uma realização a cada momento, a cada página, a cada conto. E por que um livro de contos? Olha, o conto, pra mim, é um veículo muito rápido, porque ele chega diretamente no fim, né? Ele leva pro leitor uma história pequena e rápida. Então, ele não esquece o personagem, não precisa ter muito algo que tá acontecendo, porque ele pega do cabo a rabo, ele lê e já tem o sucesso, o efeito. É como se fossem pequenos romances. Quero eu chegar aos romances também, porque eu sei que não é uma fase transitória do conto. Todo grande romancista, praticamente todos, eles começaram com contos, porque é mais fácil você dinamizar. Sim. Então, por isso, é um livro de contos. E esse livro de contos é pra lá de especial, né? Que eu sei que tem a parceria de grandes amigos arquitetos aqui. Aliás, é uma história bem curiosa. Como assim? Os amigos participaram do livro? Ele acabou virando um elemento agregador. Eu tinha um grupo de faculdade. Numa brincadeira, num bate-papo, eles descobriram que eu tava fazendo o livro e a gente começou a conversar. Então, convidei o Fernando Simões pra fazer as ilustrações. Nossa, que incrível. E isso foi um outro processo realizador demais, que foi muito agradável. Que delícia. Voltar a conviver depois de 20 anos com um amigo teu de faculdade, intensamente, e beber junto de novo, né? E desenvolver as coisas foi fantástico. Tá participando desse seu momento tão especial também, né? Virou um momento especial pra todos nós, quase pra minha turma toda de faculdade. E depois a gente acabou chamando o Carlos Patrício, o Carlão, que é meu colega de faculdade também, pra fazer fotógrafo, um grande fotógrafo de jornais, revistas e tudo mais, que curtiu imensamente também fazer a parte da capa, tudo. E mais cerveja, e mais diversão, né? E assim, acabou virando um elemento agregador da turma da faculdade, que não se via, que tá fazendo agora jubileu de prata, já reformado, né? Então foi muito legal nesse sentido também, criar o livro, né? Sérgio, agora falando um pouquinho dos seus projetos. Você atua primordialmente na área de entretenimento. Aliás, nós estamos gravando a matéria hoje, aqui da Cachaçaria Água Doce. Do Shopping Tamboré. É um projeto seu, né? É um projeto meu, um projeto muito legal. Uma parceria super agradável com os proprietários, que deram, assim, uma condição fantástica de realização. E, pelo que eu percebi já, do tempo que ela tem, é um grande sucesso aqui do Alphaville. É muito legal. E eu faço bar, restaurante, boate ou entretenimento em geral. É um dos meus focos principais, onde eu pesquiso e desenvolvo. Tenho mais de uma centena de projetos hoje. Hoje fiz o Bar Brama, fiz Porto Luna, fiz boates a Mint, a Lotus, que vieram para o Brasil. E, olha, eu não vou lembrar, porque mais de uma centena é muito deles. Sérgio, esse livro aqui, Pescador de Pedras, foi sua primeira publicação. Queremos saber. Você vai continuar escrevendo? Ah, sem dúvida, né? Porque foi um processo tão agradável, tão fantástico na minha vida. Mudou muita coisa para mim. Esclareceu muita coisa para mim. Foi muito legal. Então, isso virou um vício, um agradável vício fantástico, que já me levou. Eu continuo escrevendo contos, os contos maiores. Acho que são embriões dos romances. Mas, na verdade, o meu segundo livro é alguma coisa que eu chamo, tipo, Cozinha para Impressionar Garotas. Nossa, já está aí, já. Onde qualquer ser humano mortal consegue cozinhar um prato para impressionar uma garota. Cozinha para impressionar garotas. Olha isso que é original. Para ele, tudo, todos os utensílios de cozinha, tudo que ele tem que fazer, onde ele tem que comprar, os ingredientes que ele tem que usar, para fazer um prato legal, para cozinhar. Ah, está divertido. Vão ter receitas de chefes famosos, vários capítulos diferentes. Bom, acho que o recado está dado. A dica aqui, mais do que indicada, pescador de pedras, um arquiteto, escritor, cheio de bom humor, e a Arq também, né? Afinal, você está aqui na Arqideias. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você. Muito sucesso, ó. Obrigado pela oportunidade. Indico, hein? Legal. Até a próxima, Sérgio. Me rei, obrigado. E você, está curtindo o Arqideias? Já navegou no nosso site hoje? Então acesse arquideias.com.br, confira as matérias do nosso blog, acompanhe os profissionais que por aqui passaram, tem muito conteúdo exclusivo. Aproveite, hein? Tchau. Legenda Adriana Zanotto